Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Ainda repercutindo esse jogo do Atlético contra o Raio Zuliano, né? Mais uma goleada do Atlético na temporada. Eu queria fazer até um levantamento, cara. Eu tenho alguma convicção que é uma das temporadas que o Atlético mais consegue impor goleadas nesse começo de ano. Já foram 7, 8. É realmente um número bem expressivo, ainda mais levando em consideração o equilíbrio que a gente vem vendo nos campeonatos, mas não dá pra dizer que esse primeiro momento de Copa Sul-Americana é um momento de equilíbrio, né? Muito pelo contrário, é um momento onde o Atlético se sobressai, é um momento onde o Atlético mostra bastante força em relação aos seus adversários, tanta força que permite o técnico Kuka fazer alguns testes. Ontem a gente teve o Filipinho na zaga, ontem a gente teve o Lucas Esquivel na ponta esquerda, teve o Fernando voltando a ser titular e teve, pra mim, duas grandes notícias, que foi a utilização do João Cruz e a utilização do Marcos André, o famigerado Marcão. Dois jogadores que vêm da base do Atlético e uma base que a gente sonha o dia que a base do Atlético vai realmente ser uma base forte. Não dá pra dizer que é uma base fraca. Até levando em consideração os números em relação às vendas que o Atlético conseguiu fazer referente aos jogadores da base nas últimas temporadas. Mas uma base que realmente traga protagonismo, uma base que realmente traga relevância, como a gente vê em alguns dos principais times do futebol brasileiro, como São Paulo, como Grêmio, como Palmeiras, como Flamengo. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele vê um projeto muito coeso, ele vê um projeto que conseguiu mudar o patamar do clube, mas eu acho que dentro do projeto Atlético Paranaense, a principal falha, podemos dizer assim, o principal déficit, podemos dizer assim, é a questão da base. Se o Atlético conseguisse ter uma base forte que revelasse de maneira mais constante e de maneira mais concreta jogadores mais prontos, eu acho que financeiramente o clube seria um clube mais estável, porque teria mais vendas e esportivamente o Atlético teria mais soluções, não precisaria gastar tanto dinheiro no mercado. E quando a gente fala em uma base forte, não é só revelando craques, mas revelando jogadores úteis. E a gente já teve recentemente várias gerações, né? A gente teve primeiro aquela geração nos últimos anos que gerou muita expectativa de Jajá, de João Pedro Moura, de Vinícius Mingotti, de Reinaldo, que foi uma base que deu pouquíssimo certo. Acho que o Kelvin chegou a pegar a reta final dessa geração e acho que foi o principal expoente. Agora, recente, a gente está vendo a base do Jader, do Juninho, do Renan Viana, do João Pedro Reginaldo, mais uma geração que nutria muita expectativa, porque competiu num nível muito alto pelas categorias de base, mas mesmo assim também não foi uma geração que deu retorno. E agora podemos dizer que é um recomeço, né? Que a gente tem ali jogadores como... A gente pode dizer o Dudu, a gente pode dizer o João Cruz, a gente pode dizer o Léo Dereck, a gente pode dizer o Filipe Chiquete, a gente pode dizer o próprio Marcão. Então, assim, é um Atlético que faz da roda girar, consegue ter uma base competitiva, consegue se manter como uma base forte nas categorias de base, mas no principal ainda falta. No principal, o clube ainda espera conseguir transformar todo esse potencial em realidade, fazer com que essa transição seja melhor feita, fazer com que essa transição permita que os jogadores, quando cheguem no principal, estejam mais prontos para ser utilizados, mais prontos para ser peças importantes dentro do elenco ou minimamente peças úteis. Nesse jogo contra o Raio Zuliano foram dois jogadores. Primeiro o Marcão, que para mim foi a melhor atuação, foi melhor do que o João Cruz, no momento que a gente precisa muito de uma resposta do Marcão, no momento que a gente precisa muito que um zagueiro chegue e deu um retorno técnico, porque a gente tem um número limitado de zagueiros ali, ainda mais depois da lesão do Thiago Heleno. Então, a necessidade que o Marcão desse uma resposta era ainda maior, porque, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, a gente quer jogar com três zagueiros? A gente vai poder contar com o Marcão? Não sei, mas acho que depois desse jogo contra o Raio Zuliano, eu sinto que é muito mais fácil você olhar para o Marcão e perceber que é um jogador que pode entrar e pode dar uma resposta do que se ele não tivesse sido utilizado, né? E acho que o Marcão foi muito bem, protegeu a área muito bem, né? Um zagueiro com uma estrutura física muito legal para os duelos individuais, para o jogo aéreo. O Marcão ganhou uma série de bolas pelo alto, foi líder em rebatidas ali na partida, saiu jogando com muita qualidade também, talvez isso seja o que mais tem me impressionado no Marcão, a tranquilidade para sair jogando, a tranquilidade para tirar o atlético da defesa e fazer uma transição, seja em bola longa como foi no gol do Maestriani, que surgiu depois de uma bola longa do Marcão, um belo lançamento buscando o Thomas Coelho, ou também através de conduções. O Marcão é um jogador que pula a vaga de alguns jogadores que também tinham muita expectativa ali sobre eles, né? O Marcão pula a vaga, por exemplo, do Lucas Beleze, e o Marcão pula a vaga, por exemplo, até mesmo do Luan Patrick, que eu acho que foi o zagueiro que mais nutriu esperança do torcedor do Atlético em muito, muito, muito tempo. Então, o Marcão não vou falar que tem uma responsabilidade, porque acho que um garoto como ele não tem que ter responsabilidade, mas acho que o Marcão tem uma oportunidade muito grande de se mostrar uma peça útil para o grupo principal, se fixar no grupo principal, já tem muita confiança de outros jogadores, dos jogadores mais experientes, e também tem muito a confiança da comissão técnica. E outro jogador que dá para dizer que goza dessa confiança tanto por parte da comissão técnica quanto por parte do elenco do Atlético é o João Cruz. João Cruz, um meia, barra volante, barra ponta, dá para chamar de um todo campista, entra no jogo e consegue o que todo jogador da base gostaria de ter, né, impacto. A gente percebeu que o João Cruz estava em campo. A gente entendeu que o João Cruz estava ali. Não foi o jogador que entrou e estava compondo os 11 titulares. O jogador que participou do jogo errou algumas bolas, errou cruzamento, errou finalização, mas tentou. E além disso, além de ter buscado o jogo, além de ter participado, ido por dentro e ido por fora, ainda sofreu um pênalti. Porque eu acho que quando você promove um jogador da base para o principal, o grande ponto na sua cabeça é quanto esse jogador pode te ajudar. E o João Cruz, em um recorte pequeno contra um adversário fraco, a gente sabe, mas mostrou que pode entrar, pode ajudar. E aquilo, tanto o Marcão quanto o João Cruz, tanto o Chiquete, que teve chance na temporada passada, ou até mesmo o Dudu, que entrou no ano passado, entrou esse ano, eu acho que eles precisam de sequência. Não adianta você botar esses caras em um jogo e nunca mais botar o João Cruz. Por que não ter mais minutos contra o Danúbio na próxima rodada? O Marcão, por que não ter mais minutos em jogos que o Atlético naturalmente precisa de zagueiro? E a gente vê o técnico Kukup improvisando, por exemplo, o Madison por ali. Eu acho que o projeto tem que ter confiança para que esses jogadores estejam no campo e sejam desenvolvidos. É natural a seleção, é natural até que eles joguem mal. Só que, enquanto o Atlético adia, enquanto o Atlético não aposta na sua base, a base nunca vai dar a resposta que o clube precisa e que o clube quer e que a torcida sonha. Então, está na hora de aportar um pouquinho mais, não só de expectativa, mas aportar um pouquinho mais de chance para esses jogadores novos que eu tenho sete jogos e o Greg é prato. Valeu!